Emano seguindo a Jesus E ser o sujeito levando a cruz Que por intermédio do evangelho humano O mundo reesplendecendo a luz Chuventude perdida Com mensagem da prosperidade Se esqueceram da mensagem da cruz Amado, morrer por evangelho Significa viver com Cristo Nesse século onde está situado Igrejas que não defendam o verdadeiro Evangelho estão preocupados Com prosperidade e riqueza acima da salvação Vamos ser verdadeiro evangelista E não um cobrador Emano libertando o homem da futura Adore, por favor Não sei tão puro o verdadeiro O evangelho de Cristo Antes faça com que os santos Sejam participantes das promessas de Cristo Por intermédio do evangelho humano Sou defesa do evangelho Sou defesa do evangelho Por ele eu morrerei Sou defesa do evangelho Sou defesa do evangelho Por ele eu morrerei Assim como o Estevão Deu a sua vida Por amor a Cristo O mesmo eu farei Anunciando o evangelho A toda criatura Não há nada que me pare Quando falo do evangelho É por amor a Cristo Que eu anuncio Pois o evangelho tem pra mim Atrativos sem fim Então eu vou avante A quem eu temerei Se Cristo está comigo Eu vencerei Eu vencerei Homens e mulheres deram vida por evangelho Hoje somos somente e vivo arregado Pelo sangro dos nossos amados E todos somos tribulados Perseguidos, perplexos Mas não desanimados Eles combateram o bom combate E guardaram fé Pra que outros possam viver Vale a pena morrer Eles combateram o bom combate E guardaram fé Pra que outros possam viver Vale a pena morrer Sou defesa do evangelho Sou defesa do evangelho Por ele eu morrerei Sou defesa do evangelho Sou defesa do evangelho Por ele eu morrerei E hoje não se vê Pessoas a morrer Por causa da verdade Mas cadê os mártires? Na verdade não existe outro evangelho Se Deus pai é por nós Quem será contra nós? Preguei o evangelho Longe do temor Preguei o evangelho Longe do temor Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho unigênito Pra todo aquele que nele crê Não pereça mais Tenha vida eterna Vinde a mim todos vós Que está descansados E oprimido Que eu vos aliviarei Vinde a mim todos vós A Gavin Tchau, tchau.